Hoje é dia de arrumar as malas, a gente despeja o macarrão aqui dentro. Gente, olha isso, se não dá vontade de ir embora só com acrílico. Olha que cor mais linda que ficou, gente. Se o pão é pra cortar, maionese é pra passar, amor, tá na lá na chapa, vamos fazer, e lá vou eu. Chega, amor, corta porque é muito, muito, muito assim. O melhor de tudo é esse cabelo, amor. Ai, amor, para. Eu vou cortar de amanhã. Para. Ai, gente, eu falando de cabelo horroroso, e apareço assim, né? Eu faço danse moral, vou falar mesmo. Não tem espelho em casa, gente, é por isso que eu falo, tá? Não tem espelho pra ver que eu tô horrorosa igual. Não mostrei muito na rua porque a gente fez tanta coisa na rua, mas assim, é tudo... Mentira, ela não quis mostrar mesmo. Ela falou, não vou mostrar. Não vou mostrar, nossa, meu cabelo tá zoado. Você viu como você tá feio? Amor, eu não tô feio, eu tô... Mas eu tô tomando um arrumadinho. Ai, gente, é... Você tava de boa, né? Não tava? É, por isso. Ah, é, lá apareço. Não mostrei na rua. Ó, saí com isso aqui. Meu Deus, eu tô com isso desde manhã, gente. Socorro, eu esqueci de tirar, mas é porque eu passei maquiagem. Então se usa esse adesivo em cima de uma espinha, pra não inflamar mais ainda a espinha com o produto de maquiagem. Enfim, voltei. E Bruno tá muito empolgado pra viagem, como vocês podem ter percebido. Não gravei na rua. Primeiro porque foi muito corrido. Segundo que, às vezes, eu não gosto de ficar pegando a câmera, assim, na frente de todo mundo e tal, né? Às vezes eu pego, às vezes não. E aí já voltamos, o Bruno vai fazer janta pra nós, vai fazer pão com mortadela e chama o Chaves pra comer com a gente. E a Capulco. E vamos pra Capulco. E aí a gente vai continuar trabalhando porque hoje... Vai longe, né, amor? Hoje só termina amanhã. Hoje só termina amanhã. Agora são sete e meia da noite e eu ainda vou gravar dois vídeos pra vocês. Tomar banho, lavar os cabelos... Não, lavar os cabelos eu vou lavar amanhã. Não quero nem saber. Vou gravar com os cabelos sujos mesmo. Era pra ter lavado hoje e não vou lavar, vou lavar amanhã. Vocês que me aguentem. E fiz a unha, olha que linda que ficou. E fiz as patinhas do pé também. Depois eu mostro. Fiz francesinha mesmo do pé, bem normal. Acho que é isso. Bem, até depois. Vou comer. Mas esse meu... Ô! Que novo? Esse meu chapeiro tá bom, hein? É um... Olha só, gente. Negócio de mortadela. Porque eu esqueci o nome. Sanduíche de mortadela. Eu sempre esqueço o nome. Negócio. Aí você faz assim, ó. Que delícia. E agora não tá aparecendo. Eu tava assistindo o vídeo da Tassielly. Contando a gravidez pras pessoas. Vou esperar. Amor, não vou esperar não. Vai ficar frio. Pode comer, pode comer. Pode comer? Pode. Então eu vou comer. Gente, já troquei de lookinho. Já tomei banho também, na verdade. Mas não lavei cabelo, que eu vou lavar só amanhã. Já separei aqui as malas pra arrumar. Então vamos arrumar as malas pra viajar. E aí eu vou gravar vídeo arrumando a mala. Então agora, vocês esperam um pouquinho. Que eu vou lá pro outro vídeo gravar. E daqui a pouco eu volto. Imprevisto pouco é bobagem, né? Eu tava aqui arrumando as malas. Falei, ah, eu vou fazer o chiquinho, né? A gente sempre faz um dia antes e tal. A gente ia viajar amanhã à noite. Oito e meia da noite. O voo foi cancelado. O único horário que tem pra viajar é amanhã cedo. De manhã. Antecipou o voo 12 horas. O tanto que a gente tinha de coisa pra fazer nessas 12 horas, vocês não tão entendendo. Ó como é que tá aqui o chão do meu quarto. Não sei por onde começar primeiro, mas não vai ser uma noite que eu vou dormir. Claro. Passaremos a noite em claro, colocando tudo em ordem. E fazendo tudo ficar pronto pra gente poder estar no aeroporto oito da manhã pra viajar às dez. O Bruno tá aqui que tá soltando fogo pelas narinas, assim, de raiva que a gente tá, porque não foi avisado. A gente descobriu, tipo, tentando fazer um check-in pra amanhã à noite. Então, assim... Uf! Né? Mas... Eu sei que todas as coisas acontecem do jeito que elas devem acontecer. Então, se é pra ser assim, tudo bem. Mas vamos ter que dar uma acelerada por aqui. Gente, tô tão cansada que vocês não fazem ideia. São duas da manhã, tá? Deixa eu mostrar. Uma e cinquenta. Conseguem ver? Uma e cinquenta da manhã. E eu estou aqui finalizando a mala. Graças a Deus. Olha só, gravei vídeo pra vocês arrumando a mala e arrumando os produtinhos, as necessaires também, tá bom? Por isso que eu tô branca, porque eu tava testando base, ó. Tô até com a boca branca. Que eu tava testando qual base eu ia levar. E eu tô tudo com a mesma roupa. Tô tudo com essa blusa. Porque, gente, são duas da manhã. Eu ainda não terminei de arrumar minhas coisas. E sete da manhã a gente tem que sair de casa. Então, a gente tem que acordar ao mais seis. Ou seja... Ai, que lindo! Vou finalizar o vlog por aqui, porque eu preciso passar os vídeos pro computador. Então, preciso guardar o computador também. Já quero deixar tudo pronto pra amanhã, realmente, só acordar, vestir a roupa e sair. Espero que tenham gostado do vlog de hoje. Foi uma correria, foi uma loucura. Mas tudo bem. Importante que vai dar tudo certo e a gente vai pra Natal, né? Antecipar o nosso voo aí, doze horas, sem a gente saber, mas tá bom. Então, é isso. Um super beijo. Não saia daqui sem se inscrever e não repara que nos próximos vídeos eu vou estar tudo com a mesma blusa, gente. Gravei tudo agora pra vocês. Então, não é porque eu sou porca, não. Porque eu sou ágil. Gravei tudo no mesmo dia. Tá bom? Um beijão. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.